Quero cumprimentar o governador Geraldo Alckmin, o Ricardo Barros, o Antônio Brito, o Gilberto Nascimento, o doutor Setúbal, o Gilberto Occhi, o doutor David Wippe, o Edson Rogatti, enfim, todas as autoridades que aqui se acham, e dizer com muita, muito brevemente, da satisfação governador de assistir a este ato. Na verdade, eu sempre conto que eu estudo em uma cidade do interior, onde a Santa Casa era um lugar altamente prezável, tinha até esse tom um pouco religioso. Eu, quando entrava na Santa Casa, eu me fazia o nome do padre, porque, na verdade, a impressão que eu tinha, que era um lugar onde as pessoas iam se salvar, tanto que se chama Santa Casa de misericórdia. Misericórdia vem do latim, não é? Latim é miser, que significa infortúnio, desventura. Mas cordis é o coração. Então, é com o coração que você vai tratar do infortúnio. Então, a impressão que eu sempre tive ao longo do tempo foi exatamente isso. E, portanto, quando eu vejo a Caixa Econômica cuidar das Santas Casas, e acho que este momento serve exatamente para que não só procure, digamos assim, ajudar a Santa Casa de São Paulo, que tem uma longa tradição. A Santa Casa de São Paulo tem uma tradição extraordinária e serve de exemplo, na verdade, para todas as Santas Casas do país. Tem sido assim e é esta concepção que nós temos. E a Caixa Econômica Federal, interessante, outro aspecto. Eu sempre via a Caixa Econômica do passado como não um estabelecimento de crédito que pudesse apenas gerar lucros, não é? O dividendos. A Caixa Econômica, para mim, na minha imagem, na imagem de todos, a Caixa Econômica Federal tinha sempre uma função social. Então, do instante que eu vejo o Gilberto Occi providenciar, naturalmente instado pelo Antônio Brito, que é o presidente da Frente Parlamentar, mas quando eu vejo o Gilberto Occi praticando esta atividade, que no fundo é uma atividade social, que está vinculando essa importância razoável, 360 milhões, a Santa Casa de São Paulo, eu mesmo espero mais uma vez que isto se reproduza com as várias Santas Casas no país. Eu acho, como as Santas Casas sempre têm muita dificuldade, eu acho que o Gilberto Occi e os senhores vão ter muita gente batendo as portas lá da Santa Casa, da Caixa Econômica. E eu espero que este ato também possa reproduzir-se em todas as Santas Casas do país, de modo que é com satisfação extraordinária que eu cumprimento a todos, cumprimento o Gilberto Occi, cumprimento o nosso ministro da Saúde, que tem feito um belo trabalho, o doutor Setúbal e o governador Geraldo Alckmin, a quem sempre tenho renovado o prazer em revê-lo, especialmente no momento em que o governo federal se une ao governo estadual para recuperar a Santa Casa de São Paulo. Muito sucesso.